Chapa ganha, chapa gasta, yeah, chapa ganha, chapa gasta, yeah, mas quando a chapa falha Tira a tua conclusão, chapa ganha, chapa gasta, yeah, chapa ganha, chapa gasta, yeah, mas quando a chapa falha, tira a tua conclusão Fast money comes, fast money goes, yeah, fast money comes, fast money goes, yeah, chapa ganha, chapa gasta, torra a paca só com caca, chapa ganha, torra a paca só com caca Eu comecei cedo na vida, aprovado que é bom, apaixonei pelo rap, tornei melaton História de sucesso, épico processo, sempre tive com os olhos postos no progresso Mas nem tudo são flores não, sucesso aos 20 anos trouxe uma equação E eu acho foda irmãos, como é que não existe educação financeira no programa de educação Como é que a lei não proibiu que eu ia ter um milhão Talento era insólito, mas um x na questão havia Sabia porra nenhuma de gestão, e um dia acabaria do lado errado da inflação Chapa ganha, chapa gasta, yeah, chapa ganha, chapa gasta, yeah, mas quando a chapa falha It's not how much you have, tira a tua conclusão Chapa ganha, chapa gasta, yeah, chapa ganha, chapa gasta, yeah, mas quando a chapa falha It's what you do with what you have, tira a tua conclusão Fast money comes, fast money goes, yeah Fast money comes, fast money goes, yeah Chapa ganha, chapa gasta, torra a paca só com caca Chapa ganha, torra a paca só com caca Eu vivia tipo um foguetão pra lá das nuvens Eu era dos leões que mais alto rugem Eu confundi barba rija com penugem Muito eu, eu, tudo eu A má me avisou, o papi alertou Mas eu tô a fazer mais paca que vocês os dois Let me go, é meu, I spend it all Era eu com uma peneira a tentar tapar o sol Chapa ganha, chapa gasta, yeah, chapa ganha, chapa gasta, yeah, mas quando a chapa falha It's not how much you have, tira a tua conclusão Chapa ganha, chapa gasta, yeah, chapa ganha, chapa gasta, yeah, mas quando a chapa falha It's what you do with what you have, tira a tua conclusão Fast money comes, fast money goes, yeah Fast money comes, fast money goes, yeah Chapa ganha, chapa gasta, torra a paca só com caca Chapa ganha, torra a paca só com caca Mural da história Se não fazes poupança ou investimento, acredita, passas a história Se a tua casa tá com a benção da fartura Multiplica já, com bu na mão não dura Tua fala casa, não carro Tua fala business, não club Tua fala loja, mas a tua loja Garantir outras formas de income Pra prevenir quando as luzes oscilarem As depressões e pressões não te abalarem Tudo tem início e tem fim Este é o meu conselho pra ti que vens depois de mim Chapa ganha, chapa gasta, yeah Chapa ganha, chapa gasta, yeah Mas quando a chapa falha It's not how much you have Tira a tua conclusão Chapa ganha, chapa gasta, yeah Chapa ganha, chapa gasta, yeah Mas quando a chapa falha It's what you do with what you have Tira a tua conclusão Yeah Tá tudo dito, meus caçolos Foco no mambo Vivam as vossas lives E desfrutem das vitórias 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 O que é isso?